Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E aí, você sabe calcular a área roxa dessa figura? E aí, diz pra mim. Então, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver e depois confere aqui a resolução final comigo, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho um círculo, certo? E eu quero apenas essa área roxa da figura, certo? Do círculo. Eu não quero a área total. Como vocês podem ver, no círculo eu tenho um triângulo ABC, sendo que A mede 6 e AC, desculpa, AB, né? A medida AB mede 6 e a medida AC mede 8 centímetros e o BD é também o diâmetro, certo? Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Que a medida BC é o diâmetro e coincide também com a hipotenusa do nosso triângulo, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar a área do triângulo e depois a área do semicírculo, certo? Então, se eu vou achar a área do semicírculo, eu vou precisar saber quem é a medida do raio. Mas eu não tenho nenhum diâmetro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o diâmetro BC, certo? Eu vou chamar de X, tranquilo? Então, quando eu encontrar o X, eu acho o raio do meu círculo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês uma aula sobre teorema de Pitágoras, beleza? Então, continuando, pessoal, o teorema de Pitágoras diz o quê, ó? BC é a hipotenusa, certo? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Olha só, a medida AB é 6 e a medida AC é 8. Então, são os catetos do triângulo. Então, eu tenho 6², 36, 8², 64, 36, pessoal, mais 64, isso aqui é igual a 100. Tirando aqui a raiz de 100, ó, nós temos o quê? Que o X é igual a 10, tranquilo? X é igual a 10. Só que esse X, ele é o quê? Ele é o meu diâmetro. Se o X, se o diâmetro é 10, então eu posso dizer que o raio da circunferência, circunferência é igual a 5 centímetros. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a área do triângulo, certo? Como aqui é um triângulo retângulo, a gente multiplica o quê? Cateto vezes cateto, né? No caso, vai ser 6 vezes 8 e divide isso aqui por 2. 6 vezes 8, pessoal, quanto é? 48, certo? Então, 48 dividido por 2, isso aqui é igual a quanto? Então, a área do nosso triângulo é igual a 24 centímetros quadrados, certo? 24 centímetros quadrados. O que está faltando aqui para mim agora, resolver esse problema, resolver esse desafio? Está faltando eu achar a área do semicírculo. A área do semicírculo, certo? É igual a π vezes o raio ao quadrado dividido por 2, que é a metade de um círculo. πr ao quadrado é a área de um círculo. Como é a metade, divide por 2. Então, aqui, pessoal, a área do semicírculo é igual a 3,14, né? Que é a medida do π, aproximadamente. O raio é igual a 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que dá 25, dividido por 2. E aqui, pessoal, fazendo essas contas aqui, fazendo essas contas aqui, o que você vai obter na área do semicírculo aqui? Você vai obter 3,14, certo? Vezes, dividindo aqui, 12 por 2, você vai obter 12,5. Aí, você vai multiplicar 12,5 por 3,14. Aí, você vai obter o quê, aproximado? Você vai obter 39,25 centímetros quadrados. Então, aqui é o seguinte, nós achamos o quê? A área do nosso triângulo, que é uma parte roxa, e a área do nosso semicírculo, que é uma parte roxa. Então, a área roxa, pessoal, a área roxa aqui vai ser a soma desses valores, né? Então, vai ser 24 mais 39,25, que vai dar exatamente 63,25 centímetros quadrados. Então, aqui o nosso item, a nossa questão é 63,25 centímetros quadrados. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, beleza? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!